Esse jeito tão perfeitos Que pensado que tinhas pra mim Sentimentos sinceros Era tudo que tinha por ti E que nem te importavas Como aquilo que eu sentia E tiraste de mim Aquele amor próprio que eu tinha Acordo que és volta pra mim Que a vida se nasceu por mim Que a nossa relação teve Não brinques comigo Já chega Já chega Já chega E não comienza o fim Já chega Confiei em ti E não comenta o amor Já chega E não comienza o fim Já chega Confiei em ti Já chega Eu não comenta o fim Eu não comenta o fim Mas já está De mim Todos que me avisaram Eu só tinha Os lindos pra ti Eu não comenta o fim Eu não comenta o fim Já chega Eu não comenta o fim Obrigado.